Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. 2 em 1, Xbox One e PS4 juntos? Como assim? Quer saber? Se liga no vídeo. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo um vídeo totalmente diferente, né? Muitas pessoas brigam por causa dos consoles, porque o meu é melhor, porque o PS4 é melhor, porque o Xbox tem mais jogo, porque não sei o que. Cara, vamos ler a matéria aqui pra eu não tirar dúvidas nenhuma, lembrando que eu estou na Eurogamer, né? Ela tá com essa notícia fresquinha, então bora lá. Enquanto muitos jogadores discutem qual o melhor console do mercado, o utilizador do Youtube, Ed Zaric, decidiu fazer uma modificação que junta os dois dispositivos em um só, PS4 e Xbox One. Não é a primeira vez que Zaric se aventura com essas criações, no passado já fabricou consoles portáteis do Xbox e Playstation, mas esta é a primeira vez que combina as duas plataformas em um só, o dispositivo chama X-Station, com entradas para os dois consoles, a entrada esquerda é para o PS4 e a direita é para o Xbox One. Não pode funcionar ao mesmo tempo, mas a passagem de uma para a outra é muito simples. É necessário apenas um cabo de conexão que incorpora um interruptor de HDMI, não sendo necessário mudar as conexões. Nossa, muito bacana isso, hein? O sistema utiliza a versão Slim dos dois consoles, galera. Então vale a pena lembrar que foi um cara que modificou, seria bem bacana se trouxessem para o mercado, eu vou ver se eu consigo trazer uma foto dele ou um vídeo, alguma coisa aí para estar trazendo para vocês. Então vale a pena lembrar, galera, que isso daí é loucura de usuário, cara. Usuários sempre, sempre mostrando que tem o que? Criatividade, galera. Então, já sabe, né, deixa esse like, apoia o vídeo aí, tamo junto, é nóis, valeu MetalHm com mais um vídeo para vocês e fui.